A homenagem é sempre legal, eu gosto. Tem uma frase no samba do Nelson Cavaquinho, me dê flores em vida. Neste caso, eu estou mais feliz, não só por mim, mas pelo samba em geral. Essa equipe teve uma ideia revolucionária, fazer um book para o samba. Quando eu pensei com o Calaí, pensei até que era uma coisa mais simples, já achei legal, né? Vamos começar fazendo com o João Nogueira. Eu falei que legal, normalmente um projeto desse não começava com o João Nogueira, que é muito do samba, geralmente começava com o sambista mais elitizado, entendeu? Aí depois ele falou, Martinho, vamos fazer o segundo contigo. Falei que legal, topa fazer? Eu topo. Conversamos bastante no início e tal, mas eu não ofensei muito a produção, deixei eles escolherem os artistas, o repertório e tudo, senão eu faço tudo bem e meio muito, muito eu, do meu jeito. E acabou que eles fizeram do meu jeito. Aí tem gente de todas as áreas aí da música. e aí chamamos o Martinho Antônio para fazer o vocal, a minha neta Dandara, a filha Anália Imá, o Leonardo Bruno coordena o vocal, que ele é um macho grande, aí ficou bem familiar. A Maíra canta, o Tunico canta. e aí 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 e aí